Tava na Beja, agora ele parou em Novo Hamburgo, mano. Deu uma hora e meia de viagem até. Novo Hamburgo, não é? Não, é Luxemburgo, pô. Cara, tá sabendo legal, né? Estou vendo aqui as cervejas que tem, mano. Olha, o Highlight Bud já tem no Brasil lá, né, mano? Agora tem umas que eu queria experimentar todas aqui, velho. Eu nunca vi essas marcas aqui, velho. O Mc McFry agora veio aqui pra Luxemburgo, meu irmão. Mas tá de volta pro futuro, lugar que eu nunca fui. É que eu tô com a lata, pode, filho, segurar a lata? Nossa, polícia aí já, velho. O que eles vão perguntar? A gente tava bebendo ali, né, cara? Deu três minutos, apareceu a polícia, a van parou aqui. A gente tá de van, né? Van fretada, que a gente tá indo em cinco países. A gente parou ali, eles acharam algo estranho. Na hora vinha, vieram, mano. O que que ela tava falando? O que que você vai falar? Ai, meu marido trabalhando. O que você tá indo porque deu em três minutos, já suspeitaram, eu com essa cara de bandido, vão pensar o que, meu amigo? Só o teste aí, só o teste aí. Luxo, luxo, hamburgo, cara. E olha aqui, a entrada, vai ser na favela do Brasil mesmo? Tudo pago. Tira de hamburgo aqui, eu trouxe. Que meus burgos, cara. Bonito aqui, né? Muito, mano. Ó, o desafio que a gente podia fazer, é você pular nesse rio aí. Daqui pra lá? Não, mas do lado do rio. Não, não tá, né? Obrigada, isso aí deve ser o Tietê daqui, não é? É. É o Tietê daqui, mano. Mas qual o desafio, qual o desafio? Sabe algum filme que foi lançado aqui? Do Paris The Hirst? É isso aí? Vou perguntar aqui, filmes. É sério, Zé? Põe uma cena do filme aí, editor, que o editor é eu mesmo. É sério, Zé? É do Paris The Hirst, eu não sei se falei certo, Zé. É, é. O Tietê, é. Quando você lembra o Paris The Hirst? Eu falei pra ele que isso aqui é português, ele não entendeu o português, nossa. Nossa, parece que ele atropelado, mano. O cara é louco. Mano, ele é igual ao Alec, cara. Olha isso. É o tempo todo. Olha o Alec, meu irmão. Olha o Alec, meu irmão. Olha o Alec. Mano, é o tempo todo mesmo, Rainer. O cigarro dele dá tosse. O do Alec não tosse, não. Ele diz que você fala assim. Vocês saem do Brasil, vocês acham que eles não vão fazer nada parecido do Brasil. Olha ali, tem uma avenida ali. Estão fazendo pinhata de festa junina, né? Lembra, galera, que vocês compravam na festa junina, vinha um monte de doce? Nossa, o cara achando que... Olha a mina com máscara e eles sem. Acho que esse cara tem bafo, a corona já acabou, cara. Olha, Luxemburg. O normal, ó. O carro normal aqui, ó. Olha isso. Nossa. É uma macerate? Fico aqui, estilo o cara mesmo do filme. Por isso que eu tô com essa roupa. Porque tudo pra mim vai ser novidade, cara. Eu moro no interior do Brasil, só onde eu tô. Então, quer dizer, eu fico igual esse cara aí quando foi lá pro futuro, olhando assim as coisas. Visões feitas no filme de 1989, porém, muitas estão distantes da nossa realidade. Nós somos o Rio, estamos na Alemanha. Nós somos o Rio. na estrada, a velocidade que você quiser. É? Não tem radar? Na Alemanha, você pode ir rápido? Ou tem um limite de velocidade? Não. Em alguns lugares, você pode ir. Ok. Não em todos os lugares, sabe? Mas, sim. Que louco. Então, aqui é várias retornas. Ah, ah, ah. Que louco, mano. Mano, que louco, mano. Tá 220 km por hora na van. Não tem nem radar, nem placa. Tem radar. E acidentes tem? Não sei, mas a Alemanha é assim mesmo, não tem limite de velocidade. Nossa, eu vou sapecar, mano. Que tal eu fazer um desafio e ir numa velocidade máxima? Tem um índio do pica-pau que tá com nóis e tem um tesla. Atinge 400 mil. 400 km de porra. Porra. Como tem essa? Cara, chegamos aqui já num jantar na Alemanha com o índio do pica-pau preparou pra nós. Quanto é uma luz de vela. É romântico, mano. Quem vai beijar na boca, hein? É interessante que vai matar com todo mundo. E assim, é tipo uma porção de tripa de porco. Já comeu, mano? É bom, hein? Galera, não entendo nada, mano. Estamos na Alemanha agora aqui, hein? Pra quem não viu os vídeos de outros países, entram aí no link na descrição. Foram cinco países. Depois daqui é na onde, né? Pra França, Paris. É. Fala pra ele se ele gostou do jantar. Olha aqui. Good food. Tá bom. Fala. Larica, hein? Larica. Boa, aprovou? Boa. Mulher preta. Foi muito bom, galera. Nossa, gostei demais, mano. Diferente, cara. Foi muito bom. Olha o bom, hein, ó. Rapaziada, o desafio que a gente passou pro Zoy na Alemanha é beber todos os restos de cerveja e refrigerante e vela aqui nessa... O quê? Duvido. Duvido. Nossa. A vela é feita de quê? Não, pior que duvido sai cera, né? Pra filho? É cera, não é? Sai cera. Faz qual a matéria-prima. É sério, mano? Não, pior que duvido. 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 Obrigado.